A Camila teve covid em julho do ano passado, só sintomas leves. Ela achou até que era sinusite e continuou com a vida normal. Só dez dias depois, como a Coriza não passava, ela resolveu fazer o teste. É surpreendente porque eu e as meninas somos muito ligadas, dormimos junto. Eu e meu esposo todos os dias dormimos junto e ninguém além de mim, na minha residência, pegou o covid. Isso despertou a atenção de cientistas da USP. O porquê de mesmo convivendo com quem está infectado, algumas pessoas simplesmente não pegam a doença. Foi feito um estudo com 86 casais em que ambos foram expostos ao vírus. A explicação é que algumas pessoas são naturalmente resistentes ao coronavírus. Eles chamaram de super imunes. Elas têm genes que ativam imediatamente o sistema imunológico para destruir as células infectadas. Esses genes são localizados no cromossomo 6. São chamados de MICA e MICB. Os testes mostraram que as pessoas que não se infectaram têm mais MICB. O sistema imunológico dessa pessoa não permite o vírus causar danos nele. Aquele sistema imunológico que foi definido geneticamente não contribui para o vírus entrar dentro daquelas células e causar todo o transtorno que causa em outras pessoas. Então, quer dizer, a parte genética determina a facilitação ou a dificuldade que o vírus tem de causar o dano no organismo. Mas não se anime. Esse super imune não é resistente a outros vírus. Não vá se sentindo super homem porque não teve Covid. Isso não significa que ele possa pegar uma outra doença viral e ter uma evolução ruim. Infelizmente, cada vírus vai interagir de forma diferente porque tem uma genética que facilita ou prejudica o paciente em relação àquele vírus. Infelizmente, cada vírus vai interagir de forma diferente.